em agosto, o seminário que vai abalar a nossa nação, Clama Brasil, preletores Abílio Santana, Silmar Coelho, Jerônimo Onofre da Silveira, Nelson Rocha, Napoleão Falcão e outros, Adoração Além do Louvor e Soraya Moraes, de quinze a dezessete de agosto, no Sesc em Venda Nova, inscrições três quatro cinco um onze sessenta ou pelo site WWW ponto seminário Clama Brasil ponto com ponto BR, o sobrenatural de Deus vai acontecer